Em São Sebastião da Bela Vista, foi encontrado um corpo no rio Sapucaí Mirim, na tarde de domingo, dia 29. A suspeita é que seja de um homem que está desaparecido desde o dia 21 de janeiro, em Pouso Alegre. Segundo a família, ele teria sido visto por um pescador quando teria escorregado e caído no rio Mandu. O corpo de bombeiros fez buscas durante toda a semana nos dois rios, que se unem ainda em Pouso Alegre. O corpo encontrado em São Sebastião da Bela Vista foi levado para um instituto médico legal para exames e a identificação da vítima.